Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez, eu vim gravar aqui agora com o Diego, meu aluno, e ele vai passar agora os ritmos que eu passei na primeira aula aberta, os ritmos Congo, o Vassi, o Igexá e o Samba Reggae. Espero que vocês curtam, gostem, comentem, compartilhem. Essa é uma aula aberta do meu curso Identidade. Maiores informações me chamam no privado para a gente conversar se vocês quiserem mais conteúdos. Então, vamos fazer o primeiro ritmo, o Congo, que é da nação Angola, que eu explico lá na primeira aula. Agora eu vou fazer uma adaptação com o Diego tocando a bateria aí e eu na perdição aqui. Lembrando que esse instrumento é um instrumento, o Sabá não tem nada a ver com o Atabá, que o Isilu, que se usa nesse ritmo de matriz africana, mas aqui só é uma simulação, que é tocado realmente o ritmo com o Rum, o Rum Pi e o Lé. Aqui eu só vou improvisar com o Sabá, que é uma adaptação da perdição para a bateria, ok? Vamos lá fazer a clave, primeiro do ritmo com o Congo. Um, dois, três, quatro e... Essa é a clave do Congo. Um, dois, três, quatro e... Três, quatro e... Três, quatro e... Então, agora a gente vai fazer a adaptação desse ritmo da percussão para a bateria, com o Diego. Vamos lá? Um, dois, três, e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o primeiro exemplo do ritmo Congo, né? A gente vai passar outras variações agora para vocês. E lembrando que é uma adaptação da percussão para a bateria. Agora vamos para o exemplo dois. Por exemplo, vamos tocar... Toque aí, Diego, aquele... Agora, pessoal, vamos mostrar para vocês a segunda adaptação do ritmo Congo da percussão para a bateria. O exemplo dois. Vamos lá, Diego. Um, dois, três, quatro. 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 Isso aí, o segundo exemplo. Alô, pessoal, nós vamos fazer agora a terceira adaptação do ritmo de Angola Congo e uma adaptação da percussão para a bateria. Ó, lembrando que aqui é um sabá, não tem nada a ver com os ritmos de matriz africana afro-baiana, que são tocados com o zilu. O rum, o rum piu, lé. Eu vou tocar só um exemplo aqui. O sabá toca com a baqueta aí, com a mão. E eu vou tocar aqui um pouquinho o sabá para vocês. Não está muito afinado por causa do coro, desceu, mas só que sinta o som aí. Pronto, então só para vocês entenderem um pouco como se toca o sabá. Mas a gente vai fazer o ritmo agora, o Congo, na terceira adaptação, terceiro exemplo. Vamos lá, Diego. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Alô, pessoal. Agora a gente vai fazer a adaptação do ritmo Vassi. É um ritmo também de matriz africana. É um ritmo que é tocado com o zilu, o atabaque, o rum, o rum piu e o lé. Mas eu vou fazer uma adaptação com o sabá. E Diego vai tocar com a clave e alguns elementos aí com variações representando os tambores, né? De matriz africana, no caso, o rum piu e o lé. Vamos lá? Vamos lá, Diego. Segue o ritmo Vassi da nação Keto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. 1, 2, 3, 4 Galera, nós vamos agora, pessoal, gravar o exemplo 2 da variação do ritmo vassi O ritmo interpretado pelo tamo aqui, uma adaptação do tambor para a bateria Então, vamos lá fazer um vassi mais pop Com a bateria pensando mais na caixa no 2 e no 4 E com as intervenções aqui da percussão, ok? Vamos lá, Digo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gente, a gente vai gravar um efeito aqui agora, meio inusitado, com esse ritmo vassi Saca só, uma brincadeira aqui com o tamo e os efeitos aqui Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 5 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma